Nesta terça-feira ao vivo, um suspeito de roubo foi baleado durante um assalto, durante um assalto na região de Muzambi e Guaxupé. Segundo a polícia, a equipe encontrou a dupla abastecendo um carro roubado. Na ação, um dos suspeitos teria apontado uma arma para o militar, que logicamente evitou, não é verdade? O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Se arrancar a arma para a polícia, é lógico que a polícia não ia falar por obsequio. Pode dar o tiro, aí não tem jeito. Põe no ar. O último alvo, segundo a polícia, foi esse posto de combustíveis em Guaxupé. Uma dupla chegou no local com o carro roubado. Só que a polícia militar já estava atrás dessa dupla suspeita após vários assaltos na região de Guaxupé e Muzambinho. De acordo com a polícia, o carro é de um motorista de aplicativo que foi rendido e levado para a zona rural. A vítima foi abandonada na estrada vicinal conhecida como Serrinha. E os suspeitos fugiram com o veículo. Ele adentrou a cidade e após alguns minutos que a gente estava realizando a operação para poder localizar o veículo e o autor, recebemos uma informação que o veículo, juntamente com mais dois indivíduos, o autor que praticou o roubo em Muzambinho e mais um, tinha acabado de praticar um assalto no posto Teixaco. A polícia encontrou os suspeitos nesse posto de combustíveis, abastecendo o veículo roubado. Os militares verbalizaram com os autores, os quais desceram com as armas e não obedecendo, os militares tiveram que efetuar um disparo de arma de fogo contra os autores para evitar uma lesão, para inibir a ação dos autores que continuassem com o mesmo ímpeto de praticar outros crimes e para garantir a ilegítima defesa da nossa ação. Um dos suspeitos foi baleado e socorrido em estado grave para a Santa Casa da cidade. O outro envolvido foi preso em flagrante ainda no local. Durante a nossa ação aqui, nós conseguimos capturar um indivíduo ileso que obedeceu as ordens dos militares, se rendeu, se jogou ao chão, colocou a mão na cabeça, obedeceu todos os procedimentos, todas as ordens emanadas pelos militares envolvidos na ação e o outro que quis enfrentar a ação policial, tendo os militares para repelir a injusta agressão, uma ação de legítima defesa contra os militares, contra terceiros e tiveram que efetuar uma arma de fogo para cessar a ação delituosa do... A arma, de acordo com a polícia, na verdade era de brinquedo e foi apreendida. O dinheiro roubado das vítimas foi recuperado. Ainda segundo a polícia, o suspeito baleado não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado. Pergunto para você, vai...